A grande riqueza que tenho na vida é muito evidente, é bem definida É a criatura que me deu a vida e me preparou pra seguir em frente de cabeça erguida O maior tesouro é letras no peito, é o amor de muito puro e perfeito Coração de ouro tem tudo a jeito, sempre vigilante tirando os espinhos O nosso caminho quando ele é estreito Mamãe é um exemplo de amor e de apreço, tudo que preciso, mais do que mereço É o sol que aquece todos meus dias, é na minha vida a estrela que brilha, se a noite é sombria É mais do que isso, é toda bondade, é fonte de vida e de felicidade É o ar que respiro nos meus dias, dias, é abaixo de Deus A sua presença faz nossa existência feliz e sadia Amém Amém